Durante esse vídeo ou depois dele, esse celular que tu tá segurando vai tocar, tira o celular do silencioso agora enquanto eu vou falando, porque vai ser durante esse vídeo ou depois que ele acabar, você vai receber uma ligação. Você vai receber um telefonema que vai trazer muita alegria pro teu coração, a provisão que você tanto precisa, a provisão que você tanto espera, a provisão que você tanto almeja. Ó, pode ser que já tenha tocado ou ainda vai tocar, mas o Senhor manda eu te dizer que ainda hoje você terá um grande motivo pra sorrir. Me segue aqui embaixo pra você me dar o testemunho depois e se quiser receber uma oração profética coloca o teu nome aqui que eu vou orar por você depois. Deus já tocou, já incomodou, já tocou no coração de alguém. Deus já tocou no coração de alguém pra falar o teu respeito. pra despertar o teu coração, pra apertar a alma de alguém ao teu respeito dizendo abençoa a minha filha. Leva a provisão pra ela. Se não consegue levar, envia. E tem alguém que tá esperando. Tá só esperando a coragem pra te ligar. Pra te dizer, Deus mandou eu te abençoar. Só pra te dizer, Deus mandou eu ser instrumento na tua vida. Descanso teu coração e aquieta a tua alma. Porque Deus vai te abençoar poderosamente. Descanso teu coração. E aquieta a tua alma. Diz o Senhor. Porque chegou aqui agora. Alguém que vai viver milagre. Que vai dar testemunho. Que vai glorificar a Deus. Toma posse em nome de Jesus.